Olá gente do canal Encanto das Flores, hoje eu vim fazer este vídeo mostrando pra vocês como fazer um suporte para as suculentas Reutilizando essa peça que era de ventilador, você pode estar pintando, vai ficar muito mais bonito Aqui é porque eu estou sentindo no momento, mas vai ficar lindo do mesmo jeito Essas rodinhas eu fiz as montas dela através das folhas das suculentas, depois eu vou estar mostrando pra vocês em outro vídeo Então vamos lá gente, eu vou estar utilizando este saco de milho pra colocar o substrato em cima Você pode estar utilizando outro material também Eu vou utilizar esse substrato aqui, eu misturei carvão, esterco e areia grossa Tem que ficar bem soltinho assim pra não acumular água gente, porque as suculentas, como todo mundo já sabe, elas já possuem água nas suas folhinhas Não precisa de muita água pra cultivar elas, é uma planta muito boa de cultivar, muito de fácil cultivar Aqui gente, é muito fácil, é só pegar as folhinhas e colocar aqui, elas vão enraizar Aqui eu já fiz a mudinha dela, já tirei daqui Com muito cuidado E enterrar aqui, um novo lar Acomodar ela bem Olha só gente, essa é muito linda, ela fica roxinha no sol Vou estar colocando aqui Pronto gente, eu já terminei aqui, eu coloquei com espaço entre a outra pra elas poderem crescer né gente, que elas podem crescer, vai ficar muito linda, vai encher aqui E é isso gente, olha só como eu coloquei esse suporte aqui de cestinha, mas se você não tiver, você pode colocar um arame que dá certo também Essa aqui gente, é outra que eu fiz há uns dias atrás, essa eu coloquei corda de cinzal e deixei aqui na meia sombra, ela pega um solzinho da manhã e olha só como já estão bem desenvolvidas Essas eu fiz também da folhinha, já coloquei direto aqui, já estão se desenvolvendo super bem Então gente, o vídeo é esse, se você gostou deixa aquele like, aquela curtida, a sua inscrição e o seu compartilhamento Muito obrigada e valeu, e até a próxima Tchau